Olá, estamos live para mostrar-vos um equipamento muito interessante que acabou de chegar, que é o DJI Spark Combo. Este é o novíssimo drone da DJI, que é líder em drones, que já agora tem sido um assunto bastante polémico a utilização dos drones, mas que nós vamos falar sobre este assunto e, naturalmente, considerando que temos que fazer um uso responsável deste tipo de equipamento. Naturalmente que essa questão é indiscutível. No entanto, o que eu vos queria mostrar são as primeiras impressões sobre este equipamento, o que é que eu acho e quais são as possibilidades que nós podemos ter e o que é que diferencia em relação a outras possibilidades que existem. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de vos perguntar se vocês têm algum drone ou se tencionam a adquirir algum tipo de drone e para que fins. E, por isso, de acordo com essa informação, pode-me ajudar também a responder as vossas questões. Podem ir fazendo questões sobre este drone ou outros drones. Tenham alguma experiência em drones. Comecei a utilizar o DJI 2, depois o 3, ainda no tempo que era preciso muito treino para conduzir drones, agora é muito mais fácil. Então, apresente-vos o DJI Spark. Portanto, ele é muito pequeno. As hélices já estão aqui esticadas, mas, portanto, ele fica assim. Portanto, ele é, de facto, muito, muito pequeno. Eu vou-vos dar aqui a comparação. Eu estou aqui com o meu iPad, portanto, isto é um iPad e isto é o drone. Só para vocês terem uma ideia. Portanto, é bastante pequeno. Não cabe num bolso, mas cabe numa bolsa. Numa bolsa de homem, quase qualquer uma. Qualquer bolsa de homem, isto cabe lá dentro. E a grande vantagem, e o que me fez adquirir este drone, é precisamente essa. Precisamente por não obrigar a usar um comando. Portanto, eu posso controlar isto com o smartphone. Posso controlar com este comando, que está aqui. Já agora, portanto, este comando tem um acabamento incrível. Já agora, em termos de materiais, a DJI é muito, muito boa. Eu estou a utilizar até uma gimbal de DJI neste momento também, que está a transmitir. Eu posso controlar já agora para vocês verem. Portanto, eu estou a usar um estabilizador, uma gimbal. E até vou pegar, estou a pegar com a minha mão, para vos mostrar o equipamento. Portanto, estou a pegar um smartphone com uma gimbal. Portanto, o vídeo está muito estabilizado. É um bocadinho já volto a usar. Portanto, vejam o pormenor do encaixe das antenas. Incrível. Portanto, eu com isto consigo controlar o drone. Idêntico ao Mavic. Não é o mesmo comando do Mavic. É outro comando. Mas, esteticamente e por fora, é igual. Portanto, esta parte de baixo, eu consigo abri-la e encaixar aqui o telefone. Portanto, posso controlar com isto para ter mais funcionalidades, mais distância. E o Sport Mode, que está aqui. Sport Mode. Com o Sport Mode, eu consigo andar com os drones a 50 km por hora. O que é algo incrível. E mais funcionalidade. E consegue alguns quilómetros de distância. Posso controlá-la apenas com o smartphone. Então, o que eu me estou a imaginar. Vou para um evento. Vou para um evento. E levo... Levo o drone. E ao levar este drone, se não levar este comando, que já é o mais fácil, só com o smartphone. E com o som de controlar. Ou até só com os movimentos da mão. Eu fiz, já a bocadinho, um Palm Launch. Portanto, estou a ver esta parte da frente, por cima da câmera. Portanto, isto permite identificar os gestos. Portanto, o Palm Launch, só este drone é que o permite fazer. Eu deduzo que talvez o Mavic isso não seja possível, porque já é um drone bem maior. Portanto, o Mavic é dobrável. Este não é dobrável. Por acaso, poderia ser. Estes braços, se do braço, de facto, ficava muito mais pequeno. Mas devem ter tido uma boa razão para eu não o fazer. E então, eu com este, consigo de qualquer lado fazer filmagens. Incluindo, eu consigo lançá-lo. E só com as mãos, ele pode aterrar na minha mão. Lantar da minha mão. Fazer gestos para tirar a fotografia. Para se movimentar. Só com as mãos, sem mais nada. E nisso, este é o único drone que faz isso. É uma das razões que me fez adquirir. Nos comentários estavam a perguntar porquê é que adquiri este em relação, por exemplo, ao Phantom 4 ou ao Mavic. Então, tem a ver com isso. De facto, este drone não filma em 4K. Filma em Full HD. A qualidade do vídeo e da foto é ligeiramente abaixo do Mavic. Mas, para o comum dos mortais, chega perfeitamente. Chega perfeitamente. Portanto, aqui o que temos que pensar é justifica a portabilidade em relação à qualidade. Sim. Isto para quem se dirige? Dirige-se para um público que está a iniciar em drones. Não é o meu caso. Dirige-se para pessoas que querem muita portabilidade e facilidade. Que querem diversão com drones. E como podem ver, a bateria é muito pequena. Este é uma bateria. Ele tem aqui outra introduzida. Portanto, isto é o combo. Vale a pena comprar este combo. Porquê? Vem com duas baterias. Vem também com esta base para carregar três baterias. Portanto, aqui ligo o carregador. E do outro lado tem uma porta... Curioso. Tem aqui uma porta micro USB. E o deduzo, para mim, ainda não experimentei, mas o deduzo que seja também para carregar estas baterias por USB. Seria interessante. Ou então é para sair eletricidade para carregar o comando. Também pode ser uma possibilidade. Já agora, para vocês terem uma ideia, aqui o comando. Portanto, ele abre aqui. Encaixa aqui o smartphone. E abre as antenas. Ele fechado. Portanto, e tem aqui, isto para vos mostrar, que tem aqui uma porta USB, que é onde ele carrega. Ele fechado. Fica muito pequeno. Já agora, este combo. Veio com esta bolsa que é espetacular. É uma bolsa até, enfim, um bocadinho grande. Parece aquelas bolsas de viagem de homem. Aquelas bolsas onde se coloca os bens essenciais. Tem aqui uma bolsinha. Portanto, aqui tem vários compartimentos. E vinha já aqui o drone dentro. Portanto, este é o tamanho perfeito para que haver duas baterias, para que haver carregador, para que haver comando, para que haver estas proteções, que já agora vêm com quatro proteções para as hélices. Está aqui o carregador. Vem também com esta caixinha de Sferovit, que não é má. Portanto, mesmo que compre só o drone, vem com esta caixa de Sferovit, que é oferta, em que não é má. Eu vou abrir. Portanto, em termos de tamanho, na realidade não é muito diferente o tamanho. Na realidade, não é muito diferente entre uma e outra. É um bocadinho mais magrinha esta. Então, isto, sei lá, em viagem, parece-me bastante prático. Isto cabe numa bolsa de homem. Eu tenho aqui lá uma bolsa que é o tamanho ideal. Eu vou colocar aqui. Para vocês verem. Fica. Perfeito. Olha. Vamos ver. E, aliás, isto deve caber aqui duas baterias. Isto será das baterias? Se calhar não é. É. É das baterias. Cabem aqui as duas. Até liguei a bateria. Portanto, cabe aqui uma, aqui outra, e outra aqui encaixada. Não sei se cabem aqui os suportes de proteção. Não, não cabe. Isto já teria que ser... Não cabe assim. Sem suportes de proteção. Esta. Com suportes de proteção. Então, para outra bolsa. Para esta bolsa. Uma outra coisa que eu gosto muito. No outro DJI, eu tenho os suportes de proteção. No Phantom 3. Já agora podem ver aqui. A típica luzinha das baterias DJI. Um dado curioso é que a bateria só ficou ativada depois de a carregar. Achei muito interessante do ponto de vista de segurança. Aqui, interessante é que estas proteções são muito fáceis de colocar. No DJI, no 3, Professional, eram parafusadas. Portanto, eu comprei e nunca cheguei a colocá-las porque se só tem que ias a parafusar, acabei por, na prática, não utilizá-las. Também usei sempre ao ar livre. Em situações muito amplas. Ok. Portanto, isto é muito fácil de colocar. Ok. Já está. Coloquei uma. Vou colocar só mais uma para verem. Ok. Super fácil. Agora até vou ligar o drone. Só para vocês verem. Portanto, eu vou carregar aqui. Uma. E depois, segunda vez, dois segundos. Ok. Ouve-se a ventoinha. O típico som de DJI. A câmera está a apontar para vocês. É curioso que na câmera está a dar um infravermelho. Conseguem ver? Ok. Liga os infravermelhos. Agora desligou. Portanto, é esta parte aqui, que tem infravermelhos, provavelmente outros sensores, para além de infravermelhos, que consegue captar o movimento das mãos. Portanto, para fazer o palmo-lanche, eu não vou fazê-lo aqui, naturalmente, mas seria segurá-lo desta forma e depois aqui atrás carregar duas vezes. Uma. Duas. com esta parte, com a câmera, apontada para o meu rosto e ele automaticamente levantava o voo de minha mão, sem comando, sem telefone, sem nada. Só com a minha mão. E depois podia controlá-lo com a minha mão, movendo para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para afastar aí modo selfie, para tirar fotografias, tudo só com o gesto das mãos. Essa é uma grande vantagem deste trono. É uma das grandes vantagens que me fez adquirir. Foi essa facilidade e a portabilidade. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu estou a produzir vídeo, tenho equipamento de vídeo, câmaras de filmar, profissionais, mas na verdade, acabo de fazer mais com o smartphone os vídeos, a não ser que queira fazer a gravação do evento ou de um seminário ou algo com, enfim, com o tipo de características, tudo bem. Mas sempre que posso uso os meios mais portáteis possíveis, porque tem imensa qualidade. Ouve-se bastante o barulho da ventoinha e ele não está a funcionar. Portanto, uma refrigeração, ela aquece-se bastante aqui. Portanto, se vamos dar um bocadinho, eu coloco aqui, ele fica, não fica a franagem, mas fica quente. Um outro pormenor, quando ligamos este drone, ele faz muito barulho, faz quase tanto barulho como um phantom. Faz muito barulho. Pronto, é o barulho da drone, portanto, isto tem situações, imaginem que estão num estúdio a tentar fazer vídeos, ou isto vai fazer imenso barulho. Se é o ar livre, então, basta dar alguma distância que já consegue. Ok? Vou colocá-lo aqui, vai-nos acompanhar. Ouça a ventoinha, provavelmente vocês estão a ouvir a ventoinha. Tem aqui o Marco Oliveira a perguntar qual o valor. Marco, ele começa em 599, a versão só drone, e depois tem a versão combo, que é 799. E a versão combo inclui o comando, inclui mais uma bateria, inclui esta base, e inclui esta bolsa. Ou seja, é um excelente negócio. Poupa-se 200 euros com o combo, porque só 200 euros custa este comando. Só o comando custa 200 euros. Portanto, mais 200 no combo acaba por ter, acaba por ser muito mais vantajoso. Se a questão é cortar ao máximo o orçamento, só o drone 599. Mas é uma compra muito mais inteligente comprar o combo, porque ficamos muito bem servidos com coisas que vamos acabar de comprar ao longo do tempo. Eu fiz uma outra coisa. Eu comprei também o DJI Care, que é um seguro de cerca de 59 euros, creio eu, e que ao longo do ano, se eu o crachar duas vezes, enfio para lá e não pago nada. Portanto, como já crachei um drone, sei o que é que isso custa, então compensa. O Pedro Mariano está a perguntar qual a resolução da câmera. É Full HD, não é uma câmera 4K, é uma câmera Full HD, o que serve para a maioria das necessidades. A câmera 4K tem vantagens na edição, se eu quiser fazer um crop, um zoom digital sem perder qualidade, tem essa característica, ou a pensar no futuro um registro 4K, já que o registro 4K não é o mainstream e não vai ser tão cedo, tão cedo, enfim, nos próximos 2, 3 anos, provavelmente não será, mas profissionais via trabalho em 4K, eu também já edito algum vídeo em 4K, mas é bastante penoso por ser mais pesado, eu sempre que posso prefiro 4K, mas para este caso Full HD. eu diria que se este drone tivesse 4K e o mesmo nível de detalhe do Mavic, tem um bocadinho menos, mas para o comum dos mortais não é problema, se tivesse estes braços dobráveis, este seria o Mavic Killer. Portanto, só é falta isso, câmera como o Mavic e os braços dobráveis, acho que no futuro isso vai ser possível, talvez daqui para um ano ou dois, será possível, quando o Mavic evoluir ainda mais, porque eles têm que se diferenciar, eles têm que vender os dois drones, seria incrível. Em termos de peso, eu pensei que ele fosse mais leve, não é que ele seja pesado, mas nota-se, tem algum peso, tem algum peso, portanto, não sei, deve pesar, por acaso nem vi quanto é que pesa na caixa, deve pesar, sei lá, 700 gramas, provavelmente, agora deixa-me ver aqui na caixa, se eu lijo o peso. bem, devem dizer em algum sítio, talvez, as características dele devem dizer em algum sítio. Já agora, eu venho com a oferta de um cartão de 16GB, um sandisk, ok, é sempre bem-vindo, cartão de 16GB, que chega. Eu já no Mavic 3 eu filmava em 4K, já filmei bastante em drones com 4K, e 16GB chegava-me para os filmes que eu fazia. Duração da bateria? Estava a perguntar o Jomi João Miguel Vieira. Duração da bateria? 16 minutos. Não é nada de extraordinário, mas são 16 minutos de bateria, por isso é que é importante duas. Eu diria que, se eu for ao longo depois, eu vou ter que comprar mais outra, e por isso é que esta base aqui está perfeita para 3, mas eu diria que duas, 16, que sejam 15, mais 15, para este tipo de drone, parece-me bem. Se formos para um Phantom para o Mavic, são quase 30 minutos, vai ser uns 25 minutos, enfim, para um uso profissional dá imenso jeito. Já agora, neste combo, ele trouxe mais 4 hélices, portanto, é natural que com o tempo, se ele cair, que as hélices se vão danificando, nunca me aconteceu isso, portanto, nos outros drones, mas são bem-vindas, estas hélices, enfim, devem custar uns 10€, já a parte, 10 ou 20€, portanto, são bem-vindas. E depois temos o carregador, não é muito pequeno, de facto, não estou a imaginar andar com isto, a não ser que ande com a tal bolsinha. Esta bolsinha, de facto, tem muita pinta, isto é, enfim, uma espécie de, nem sequer é pele sintética, é um tipo de material que até aprecio bastante mais. É uma bolsa muito, muito elegante, muito bem preparada para este drone, e aí, com esta bolsa, eu consigo levar isto tudo, tudo o que está aqui em cima. Por isso, estas são as principais características deste drone, eu gostei bastante, portanto, eu fiz a encomenda quando o lançamento, vi bastante informação sobre ele, de facto, aqui a questão que eu estava a ver entre o médico e este, portanto, já não é coacionável para o Phantom 4. pelo tamanho, eu andei bastante com o Phantom 4, vinha com a mochila, era bastante chato, andei bastante com ele, era bastante chato, e é mais aparatoso, especialmente nos dias de hoje, em que exige até algum receio da questão dos drones, e aqui o reforço que eu faço é, temos que cumprir a legislação, e mais importante que a legislação, antes que é dela haver, ou, acima disso, temos que usar a bom senso, regras de segurança, ganhar experiência, e, portanto, não fazer voos que coloquem em risco outras pessoas, portanto, todas essas boas normas, eu acho que as pessoas devem se preparar bem, isso deve ser seguido, naturalmente, este drone tem vantagem que nós conseguimos com muita facilidade produzir conteúdo para redes sociais, para produzir selfies fora de normal, no final de um evento, portanto, é um drone muito pequeno, não intimida como os drones grandes, é recomendável usar estas proteções, especialmente para os menos experientes, e, portanto, conseguimos, com um tamanho muito, muito pequeno, conseguimos fotos e vídeos incríveis, eu ainda não fiz fotos nem vídeos com ele, mas já vi bastantes filmagens, e acho muito boa para este tipo de dimensão, para este tipo de preço também, por exemplo, estamos a falar numa ave que estamos a falar de um equipamento que é o dobro do preço, logo, se for um Phantom ainda é um valor um bocadinho mais acima, depende das características, e, por isso, para o preço, não é um drone barato, de facto, não é, podem despenhá-lo, portanto, recomendo que o comprem com um seguro da própria DJI, portanto, não é um brinquedo barato, mas também isto não é um drone para brincar, propriamente dito, é um drone para fazer um registro de imagens, para alimentar as redes sociais, para alimentar o YouTube, é esse o objetivo deste drone, para alguém que não tem tanta experiência, que, se calhar, não procura características tão profissionais. Muito bem, era esta a primeira impressão que eu vos queria deixar aqui, naturalmente, tenho de fazer mais vídeos onde eu vou mostrar em voo, vou mostrar como é que funciona o modo gesture mode, posso acompanhar com o próprio movimento da mão, será esse o objetivo. Enfim, espero que tenham gostado, então, deste, eu chamo-lhe o out of the box, eu não faço unboxings, eu tenho muito equipamento que eu vou querer mostrar aqui no meu Facebook, no meu YouTube, e eu não faço unboxings porque eu não espero para abrir uma caixa, para mostrar em vídeo, eu abro a caixa, vejo o equipamento, e depois chamo-lhe o out of the box, que já está fora da caixa, é o fora da caixa, e este fora da caixa, então, faço uma primeira análise daquilo que recebi aqui, e este é o objetivo, vou fazer outros equipamentos, eu sou apaixonado pela tecnologia, adoro tecnologia, pude-la ligada com o digital, com o marketing digital, e estou sempre a experimentar equipamentos para ver como é que podemos utilizar, esse é o objetivo. Podem deixar de suas questões, nos comentários do vídeo, irei responder, assim que possível, deixando informações do que é que vocês procuram, e assim poderei aconselhar dentro da minha experiência e do meu conhecimento. Espero que gostem, e até breve.